Estamos aqui para daqui a pouquinho de voltado infinitivo, com o segundo tempo da grande final. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo à equipe do Giro da Bola da Rádio Esperança, que vai estar esse vídeo postado na página da Rádio Esperança pelo Facebook, por leitura. Boa tarde. Muito boa tarde, Zé Miúdo. Boa tarde, atribuição vermelha, com o voto sempre vizinho. Agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a cada um de vocês que estão presentes. E dizer assim, porque esse jogo era para ter acontecido na quinta-feira, que era para ser as três finais. Mas, infelizmente, por um motivo superior, tanto a Félix como a Águia do Sertão, o pessoal, a maioria das jogadoras do mundo trabalha, houve um bom senso, a gente está na realidade. E a gente vamos realizar essa final hoje, no dia 7. As duas agremiações pediram para mim poder colaborar com eles e o pedido foi aceito. Entendeu? Quero agradecer, primeiramente, ao prefeito Luciano Pinheiro, variador Adriano Reis, secretário de obras, é o Dio Macedo, o pessoal que fizeram todo o esforço, patrocinaram o campeonato sub-17, veterano e feminino, pela primeira vez, a gente ia fazer, Zé Miúdo. Como você teve aqui, quinta-feira, bastante gente. E esse jogo era para ter acontecido na quinta-feira. Então, para você ver, em plena dia de domingo, quase festa em toda a região, ainda bem desse tanto de gente por aqui. Imagina se fosse para quinta-feira, casa cheia aí, né? Três jogos, três finais. Mas tudo bem, vamos ficar para o próximo ano, compreender, vai dar tudo certo. Olha, daqui a pouquinho a gente volta, para bater um papo mais com o Sérgio Silva, porque a bola já está rolando no segundo tempo.